Antes de começar essa aula, você vai deixar o seu celular longe, vai ajeitar a sua postura na cadeira e vai lembrar por que você está estudando um curso CPA20. É para melhorar a sua carreira, mas por quem? Por você mesmo? Por alguém da sua família? Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa? Lembra disso, não desista e eu vou junto com você até a sua aprovação. Deixei aqui na descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, onde você tem mais de mil questões para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para memorizar ainda mais o conteúdo e suporte especializado via WhatsApp com os nossos professores de segunda a segunda. Agora sim, tem uma ótima aula. Bom, então bora lá, vamos para mais uma aula, vamos dar sequência aqui em mais dois produtos super interessantes, que são os CRIs e os CRAs. Certificado de Recebíveis Imobiliários e Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Montei um esqueminha aqui, né? Montei não, né? Eu roubei para vocês entenderem aí bem no detalhe de como funciona essa dinâmica, fechado? Então bora lá, deixa eu já colocar aqui, ó, para a gente entender tudo e debulhar isso daqui. Já estou nessa câmera. Então bora lá, primeira coisa que a gente tem que entender é que é um título emitido por uma não instituição financeira, não é um banco que emite. Para você que está aí mais pauleiro nos estudos, viu as aulas de debênture e notas promissórias, que aí são títulos emitidos por uma sociedade anônima não financeira. Nesse caso é a mesma coisa. Não é um banco que vai emitir um CRI ou um CRA, é uma securitizadora. Fechado? Primeiro ponto é esse. Outro ponto. A gente vai ver aqui, ó, que o CRI e o CRA, eles são basicamente a mesma coisa. Só que o CRI é voltado para o setor imobiliário e o CRA é voltado para o setor do agronegócio. Só que tem uma palavrinha importante aqui, ó, recebíveis. O que que são esses recebíveis? A gente vai entender isso. Agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. É um direito de receber algo futuro. Então, ó, como é que funciona isso? Suponha que você quer comprar uma máquina de lavar roupa. Você está pesquisando lá, Americanas, Casas Bahia, Submarino, decidiu comprar na Casas Bahia. Só que você não tem 3 mil reais, que é o preço da máquina. Você não tem 3 mil reais na lata. Você vai fazer em parcelas. Vai fazer lá em 10 vezes de 300 reais com a Casas Bahia. Você concorda que agora a Casas Bahia tem o direito de receber 300 reais seu todos os meses, durante 10 meses? Ela tem um recebível seu. O que que é esse recebível? Esse direito que ela tem agora de receber esses 300 reais todo mês porque você comprou uma máquina. Você já entregou a máquina, você está usando aí a máquina, só que você não pagou a vista. Então, a Casas Bahia tem esse recebível seu de 300 reais durante 10 meses. Basicamente, é isso que funciona aí a nomenclatura, um recebível. E a gente vai transportar esse conhecimento agora pra ver como funciona a emissão de um CRI ou de um CRA. Tá bom? Então, aqui a gente tem alguns participantes. Suponha que eu vou querer comprar um imóvel. Aqui sou eu, os mutuários, quero comprar um imóvel. Só que eu não tenho a grana total pra comprar esse imóvel. Eu não tenho ali 1 milhão, 500 mil reais, que é o preço desse imóvel. E aí, eu faço lá em várias parcelas. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou comprar esse imóvel, só que eu faço em várias parcelas. Eu vou fazer aqui em 72 vezes. 72 vezes. Você concorda que essa incorporadora, ela tem agora o direito de receber 72 parcelas? Vamos supor aqui de 500 reais. É a minha parcela de 500 reais. Você concorda que a incorporadora agora, ela tem esse recebível meu? Eu tenho que pagar todos os meses 70... 72 não. 500 reais durante 72 meses pra essa incorporadora. Só que, chega aqui uma pessoa, uma securitizadora e fala, opa, eu compro de você... Como que é o nome aqui? Incorporadora. Eu compro de você esses recebíveis do Renan. Você tá precisando de grana agora pra montar mais apartamentos e tal? Meu, você vai receber durante 72 meses essa grana do Renan? Vamos fazer o seguinte, quanto é que dá esses 72 meses aí? Aí, não tô com a calculadora aqui, mas vamos supor que dá 500 mil, que é o valor do apartamento. Ah, dá 500 mil? Vamos fazer o seguinte, eu te dou aqui, ó, eu te dou aqui 400 mil. Você tem esses 400 mil agora, incorporadora. Já começa a construir, já começa a ganhar novos clientes, se vira. E agora, essas 72 parcelas que o Renan ia te pagar, vem pra mim. Ou seja, essas parcelas, esses recebíveis, passam a ser meu agora. Então, o Renan, que tinha que pagar 72 vezes pra incorporadora, e isso ia dar 500 mil lá no final, chega um camarada que chama securitizadora e fala, ó, você quer esperar 72 meses pra receber os 500 mil, ou quer 400 mil na mão agora? E esses recebíveis que você receberia, passa pra mim. Então, essa é a dinâmica. Aí, a securitizadora entra nessa jogada. Dá uma grana na mão da incorporadora, pega esses recebíveis pra ela, e aí, com isso, ela consegue fazer a emissão de um CRI, que é um título de renda fixa, baseado em toda essa operação, em toda essa transação comercial aí, voltada pro setor imobiliário. E aí, os investidores entram com a grana aqui na securitizadora e faz a roda girar. Aí, faz com que a securitizadora tenha mais dinheiro, pra continuar fazendo essas antecipações de recebíveis pra várias incorporadoras, por exemplo. Beleza? Então, basicamente, é essa dinâmica. A pessoa central aqui é a securitizadora. Ela que faz esse meio de campo. Passa uma grana antecipada pra incorporadora, pega os recebíveis, com isso ela consegue emitir um CRI ou um CRA, pra que os investidores possam investir nesses títulos e fazer com que a roda gire. Basicamente, esse é um mecanismo aí que uma securitizadora tem pra emitir um CRI ou um CRA. Tá bom? Vamos ver mais algumas características aqui? É um título de renda fixa emitido por securitizadora. Já estamos craques nisso daí. Não tem FGC. Por quê? Porque é uma instituição não financeira. Não é um banco ali que vai ter uma LCI, uma LCA que vai emitir isso e vai ter a garantia da FGC. Securitizadora é não financeira, portanto, não tem FGC. E por fim aqui, isento de imposto de renda para pessoa física. Aí, sempre que for algo relacionado tanto ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio, vai ter essa isenção do IR pra fomentar isso. A única coisa que você tem que ter na mente é que, quando for uma LCI ou uma LCA, por ser emissão de banco, vai ter também o FGC. Quando for CRI ou CRA, por ser uma securitizadora, uma instituição não financeira, aí não tem o FGC. Essa aqui é uma característica que, às vezes, pode aparecer na sua prova. Vai perguntar quem que tem FGC e quem não. Vai estar lá o CRI e o CRA. O que você tem que lembrar é, tem isenção de IR. Sim, tudo que é imobiliário e agronegócio tem isenção, porém, não tem FGC. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui com mais uma aula. Espero que tenha ficado realmente claro. Tentei dar aqui o máximo para ficar bem no detalhe para vocês. Então, ótimos estudos. Te vejo na próxima aula e tamo junto. Eu sei que, às vezes, acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo digital, de estar 100% preparado, preparada para a prova. Eu sei que isso é normal. Mas eu estou aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir. Você vai chegar até o final. Eu estou junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado, no link da descrição desse vídeo, o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores, para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Estou junto com você nessa e aguardo você aprovar.